Tendo, passando pela saúde e sendo certificada pela Anvisa, o governo federal vai comprar as vacinas e vai disponibilizar. Entre eu e a vacina tem a Anvisa. Eu não sou irresponsável, eu não estou a fim de agradar quem quer que seja. Aqui é a vacina que passar pela Anvisa, seja qual for. Passou por lá, já temos um crédito de 20 bilhões.